Oi, gente! Começando um vlog, vou assistir hoje o filme Pantera Negra, lá no Cinemark do Shopping Eldorado. Eu ganhei um sorteio, a Etnos, consultoria e pesquisa, eles fizeram um sorteio na fanpage deles, eu fui contemplada, e é um evento que quem tá organizando é o grupo Intelectualidade afro-brasileira, então eu vou começar a me preparar pra chegar lá no horário combinado, eu tenho que estar às 18h30 pra pegar o convite, e vai ter sorteio, vai ter um monte de coisa legal, então fiquem ligadinhos aqui nesse vlog, tá bom? A make já tá pronta, agora eu vou escolher o brinco, que eu tô na dúvida. Estar aqui, assistir Pantera Negra, com tanta gente como a gente, gente do olho e nada, é muito importante. Eu já assisti o filme, mas assisti com a minha galera, com o meu povo, é outra sensação, é estar num ambiente onde as pessoas entendem os significados e as cenas, existem cenas muito sutis no filme, que transmitem sentimentos que só a gente entende, porque só a gente passou por isso. Então é totalmente diferente assistir acompanhada de tantas experiências especiais, que a gente teve uma sabedoria de muitas experiências, e que vai sentir junto comigo o significado de cada um desses momentos, que é uma diferença especial. Olá, eu sou a Sara Negri Pri, e é um prazer estar aqui com tanta gente linda, maravilhosa, pra assistir esse filme em modelador, extremo, e estamos aí, vamos lá assistir, vai ser um prazer. Fiquem pra aqui, com o Vagos Pera, retigo mais básico. Gente, primeira coisa, né, um é um elenco todo negro no cinema, né, com uma narrativa de heróis, atores lindos e maravilhosos, né, aí a gente está aqui no shopping Eldorado, né, com 275 pessoas negras. Gente, avançamos, né, acho que a gente tem muito mais pra conquistar, muito mais pra chegar, óbvio que esse filme seja visto por muitas outras pessoas, mas eu acho que a gente está nessa reunião, nesse encontro, nesse encontro de amor, né, de afetividade, afetividades negras, bem vestidos, bonitos, eu acho que é sinal de que a gente está num caminho legal, né. É isso aí. É isso aí. Depois, com certeza, ele vai comentar alguma coisa lá nas redes sociais, gente. Sim, sim, sim. Vou deixar aqui embaixo pra vocês lembrar, hein. Beijo, gente. Eu estou aqui com o Hugo. Tudo bem? O Hugo é do Levante Negro, que é uma companhia maravilhosa. Instagram também, vocês têm que ir lá conhecer. E, Hugo, qual a importância desse momento aqui? Nossa, eu não sei nem o que dizer, assim, sabe, tipo, eu sempre achei que era distofia no cinema, ir no cinema e só ter gente feita dentro da sala de um filme. Essa é importante, assim, sabe, tipo, todo mundo veio de todo lugar de São Paulo e tá todo mundo aqui vestigiando. Isso é importante pra caralho. E aí, espagou o spoiler? Ah, não. Eu evitei. Também não. Também não vi nada. Spoiler, eu evitei tudo. Assim, ah, em cenas inéditas, não. Eu só vi um trailer. Eu não vi outros trailers. Só vi o primeiro porque eu queria ver muito. Eu não vi os outros, então só estou com a expectativa lá em cima pra ver. Eu quero ver e depois eu vou ver e tentar montar a minha história das minhas impressões do filme. Eu estou evitando tudo. Difícil. Porque o filme tá, tipo, lá em cima. Eu sei das críticas que todas, a maioria positiva, só teve três negativas lá no 90 aumentos. Então, tipo, 97% de aprovação, todo mundo tá gostando. Então, gente, tem que vir. Com certeza eu vou escrever alguma coisa sobre o filme. Vocês vão ver depois lá na página também. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Vai lá. O pessoal ainda tá chegando, porque a sessão ainda não começou. Mas, ó, já tá completamente lotada só de povo preto, só de gente que vem assistir. Por que que eu tô aqui? Amigo. 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 Bem, gente. Se não conhecem ainda, vão lá e conheçam, por favor. Tá melhor. Lindo, né? Empoderador. Já tô assim... Já tava ansiosa. Agora que eu cheguei aqui, eu tô mais ansiosa ainda. Então, vai ser lindo, maravilhoso. E pra Caça Negrada, a gente não tá assistindo, vai ser muito bom. Ó, desculpa, mas... É. Não tem palavras, né? Não tem palavras pra, sabe, resumir. A vez que vai assistir, depois eu vou deixar todas as redes dela aqui embaixo. Vocês vão lá pra ver o que que ela vai comentar nas redes dela. Só aí. Por favor. Beijão. Beijo, gente. Eu só vim assistir o filme porque eu ganhei sorteio! Nossa! E agora, o que que você achou do filme? Nossa, é um reencontro com a ancestralidade, assim, lindo, 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 lindo. É... Meu olho suou várias vezes. Ai, eu também. Foi perfeito, assim. Muito bom. Assista. Não é spoiler, não, mas foi muito bom, né? Ótimo. Mas pra mim, mais umas mil vezes. Muito. Assim tá assistindo. Gente, hein? Vou deixar a produção cena aqui da Ethics pra vocês verem lá conhecerem. Tá bom? Tchau. Tchau. Maravilhosa a Patrícia. Vai ter criado. Gente, é maravilhoso. Dá uma injeção de autoestima, de orgulho afro, afrocentrado. Assim, não tem palavras. A gente tem que assistir pra ter essa experiência. É isso aí. E é isso, gente. Vou deixar as redes dela aqui. Vocês vão lá, tá? Eu acho que vocês já conhecem, mas vou reforçar. Vou mandar currículo, tá? Hum, gente, a Marfin sempre cobrindo todo o babado, empoderada, representa a gente, menina de 40, toda gostosa, toda foda. É isso aí. 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 Minha musa inspiradora. É isso aí. 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 É isso aí, gente. Não deixa eu falar aqui, ó. Agradeço demais a generosidade da Luciana. Ai, gente, a Luciana, a Luciana foi generosa comigo. Sempre. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, gente. Presta atenção. Fica quieto. Recebe elogios. É verdade. Sempre tem muito luxo e generoso. Se há uma pessoa generosa nessa internet, gente, essa é a Luciana. Então, ouçam, assistam, compartilhem, por favor. Compartilhem, compartilhem. Compartilhem o vídeo. Se inscreve no canal porque ela vai devagar, mas é porque é uma mulher preta de 44 anos, que tem várias e milhares de competências e responsabilidades. Mas é muito importante que você assista o vídeo dela, que você compartilhe, que você se inscreva porque assim ela vai crescendo e assim a gente consegue fazer conexão com a marca. Beijo. Muito obrigada. Gente, sou Carol da Modernize. Amei o filme. Venham todo mundo ver uma, duas, três deles que representam a gente com todo amor, todo mundo ver um pouco da guerra em 20 anos. A gente vai finalizar o vlog por aqui. Eu estou indo embora agora, mas falando da casa. Não vou falar nada do mundo da spoiler. Compensa vocês de me assistir. E é isso. Até mais. Tchau. 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 Tchau.